A inflação no Brasil fechou 2022 em 5,79%, bem abaixo dos 10,06% acumulados em 2021. Os dados oficiais foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em dezembro, a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,62%, completando três meses de elevação. O aumento dos preços no último mês foi impulsionado pelos setores da saúde, dos cuidados pessoais e dos alimentos e bebidas, que em conjunto ocupam o maior peso no cálculo do IPCA. Este foi o quarto ano consecutivo que a inflação superou a meta do Banco Central, que previa 3,5%, com margem de tolerância de mais ou menos 1,5%.